Está assistindo o canal Monarquia Livre, hoje às 21 horas na Web Rádio Brasil Imperial temos um encontro marcado com o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Estarei com Rogério Mendes, com César Jaques e com o Príncipe, eu quero descascar o Príncipe Luiz Felipe Será que realmente essa constituição dele é boa? Será que realmente com o disco a realidade da população vai trazer bem-estar para a população, estabilidade, liberdade e uma vida melhor para o cidadão? Não perca as 21 horas no YouTube da Web Rádio Príncipe Luiz Felipe na Rádio Brasil Imperial Estaremos lá, espero você lá e distribua aí, faça a sua divulgação que hoje lá na Web Rádio eu vou descascar o Príncipe Grande abraço